Frente a Frente, Apoio Cultural, Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião. Boa noite. Em 1978, na Inglaterra, nascia o primeiro bebê de proveta do mundo. Desde o nascimento de Louise Brown, há 39 anos, outras técnicas de reprodução assistida foram desenvolvidas. E todas têm ajudado homens e mulheres a realizarem o sonho de constituir uma família. Isso porque um em cada seis casais tem problema de fertilidade e 30% só conseguem uma gestação por meio dessas técnicas. Para conversar sobre esse assunto, Frente a Frente de hoje recebe a ginecologista Mariângela Badalotti, professora do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e diretora da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Também participam do programa as jornalistas Maurem Xavier, repórter do Correio do Povo, Sibeli Fagundes, do blog Frauda Cheia e editora da Rádio Gaúcha e Marta Terreira Kiefer, doutora em Comunicação. Doutora Mariângela, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, é um prazer. Gostaria que a senhora começasse explicando para o nosso telespectador no que consiste a técnica de reprodução assistida. Bom, quando o casal é infértil, a causa da infertilidade vai determinar o tratamento a ser instituído. Esse tratamento pode ser clínico através de medicamentos ou pode ser cirúrgico ou nem tratamento clínico nem tratamento cirúrgico resolvem. A gente sempre tenta resgatar a função primeiro. Quando não dá, o laboratório aparece como o nosso caminho para chegar ao nosso fim. Então, a reprodução assistida são técnicas de laboratório que vêm para ajudar alguma parte do processo reprodutivo que é deficiente. Esse percentual de 30% eu achei alto. Essa estatística se aplica ao Rio Grande do Sul também? É uma estatística, sim, global. E vem crescendo muito em função do adiamento da questão filhos. Então, com o aumento de idade dos casais, a infertilidade se torna mais prevalente. É isso que vem fazendo com que, vem aumentando a necessidade de reprodução assistida. Existem algumas causas que poderiam ser apontadas como as principais e, aproveitando esse gancho, muitas vezes no passado se associou a infertilidade somente à mulher. E esse tabu foi sendo quebrado gradativamente. Como é que está hoje essa concepção do casal? Mário, eu brinco que a reprodução ainda é machista, mas é menos machista do que já foi. Hoje, 35% das causas são sabidamente masculinas, 35% das causas são sabidamente femininas, em 20% das situações tem causas associadas e em 10% dos casais, a gente não consegue identificar a causa que se chama de infertilidade sem causa aparente. Mesmo assim, também tem tratamento a ser feito. Dentre as causas femininas, no nosso meio de países em desenvolvimento, a principal causa ainda são os problemas de trompas, por consequência de doenças sexualmente transmissíveis, na sua grande maioria. E nos homens, a causa mais comum é uma má função testicular sem causa definida. Se a gente pegar países em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico, a causa mais comum hoje já é a endometriose. Que daí é uma questão clínica, de saúde mesmo, que não tem nada a ver com a questão da atividade sexual da pessoa. Não, a endometriose que é dita a doença da mulher moderna, porque a endometriose, o útero tem um revestimento interno, chamado endométrio, que é o que descama e a gente menstrua. E esse tecido deveria estar só dentro do útero. Só que cada vez que a gente menstrua, o sangue reflui pelas trompas e acaba caindo dentro da cavidade abdominal. E junto com esse sangue tem células do endométrio. E em 5 a 15% de todas as mulheres, essas células acabam se implantando em cima do ovário, em cima do útero, em cima da trompa, no peritônio, que é a membrana que reveste os órgãos internamente. E isso se chama endometriose, que vai acabar comprometendo o potencial de fertilidade dessa mulher. E por que se diz que é a doença da mulher moderna? Porque a incidência vem crescendo, porque antigamente as mulheres menstruavam muito pouco, porque elas engravidavam, nesse período não menstrua. Amamentavam, muitas vezes saiam do período de amamentação e já engravidavam uma segunda vez. Então, elas tinham pouca oportunidade, havia pouca oportunidade de esse sangue refluir para a cavidade e da endometriose se instalar, que hoje é muito mais frequente. Doutora, desculpa. E hoje a procura pelo serviço de fertilização é mais por casais que deixam para ter filhos mais tarde ou mais por casais que têm problemas realmente para engravidar por algum outro problema físico? Não, ainda a maior causa são os problemas determinantes, ainda que a gente diz que a idade também já é um problema determinante de infertilidade. Mas ainda as causas são mais essas que nós estamos falando, endometriose, problema tubário, alteração da produção seminal. Mas vem crescendo o número de casais que acaba tendo que procurar tratamento pelo aumento da idade, e aqui nós estamos falando principalmente da idade feminina. A idade masculina também começa a reduzir o potencial de fertilidade, mas numa idade um pouco mais avançada. Então, as causas preponderantes ainda são essas que nós estamos, mas a idade feminina vem despontando cada vez mais como um fator importante. Eu digo que a sociedade está dando uma mensagem no geral que é formem-se, pós-graduem-se, insiram-se no mercado de trabalho, estabilizem-se financeiramente, então pensem em filhos. Só que eu digo que essa mensagem é truncada, porque tinha que ter um alerta, sim, mas atenção, a partir dos 35 anos começa a ficar mais difícil. Então, vamos nos alertar antes, e eu brinco sempre que a gente pode ter filho com mestrado ou fazer mestrado e doutorado com filho ou sem filho, mas se a gente esperar para fazer tudo, vai ficar mais difícil para a gente ter o filho. E até que idade a mulher pode ou deve tentar engravidar naturalmente? Enquanto o ovário fornecer, se tiver condições de produzir óvulos, ela pode tentar engravidar espontaneamente. Mas para ter uma ideia do quanto a idade interfere, o índice de fecundabilidade mensal do casal, que é a nossa chance mensal de engravidar, é de 16% a 20%. É 20% quando nós estamos no auge do nosso período reprodutivo, que é perto dos 30 anos. Quando a gente passa dos 40, a chance mensal de gravidez não passa de 5%. Então, esse é o impacto. Eu preciso, se antes em 5 ciclos, teoricamente, tem uma gravidez, eu vou precisar de 20 ciclos lá adiante para ter uma gravidez. Então, enquanto o ovário tem potencial, ela pode tentar gestação espontânea, sim. Só que sabendo que a fertilidade vai caindo gradativamente, e a fertilidade cai, porque existe redução do número de óvulos. A mulher perde óvulos a vida inteira, desde que nasce. Pode estar tomando pílula, perde óvulos todo mês. Pode estar grávida, perde óvulos durante os 9 meses. Está amamentando, perde óvulos durante todo o período da amamentação. Então, fica com poucos óvulos. E o mesmo processo que o nosso corpo sofre como um todo, quer dizer, o cabelo fica branco, a pele fica enrugada, os óvulos que nascem conosco e vivem conosco também sofrem o processo de envelhecimento. E esse processo de envelhecimento faz com que ele perca a sua capacidade de ser fertilizado e principalmente perca a capacidade de produzir um embrião geneticamente normal. Então, cai a fertilidade e sobe bastante o risco de abortamento. Então, a chance de beber em casa se reduz consideravelmente. A senhora não acha que hoje em dia, em função de muitas famosas que acabam engravidando tardiamente, se cria uma falsa ideia de que a mulher pode conceber em qualquer fase da vida? Com certeza. Eu tenho presente que esse é um dos motivos, talvez, das pessoas adiarem à maternidade. A ideia de que sempre é possível. E se não for possível, eu recorro a algum tratamento e isso vai ser resolvido. E não é assim. Se acaba chegando à gravidez em muitas situações, mas muitas vezes a forma de chegar à gravidez é através de doação de óvulos, quando a idade não permite mais. E isso geralmente não é divulgado. Então, as pessoas têm uma ideia de que é muito fácil. Se a fulana conseguiu, eu também vou conseguir. Se a fulana engravidou, eu também vou engravidar. Por que não? Mas sem conhecer exatamente como essas pessoas chegaram à gravidez. Mas eu penso isso. Eu acho que a ideia... Isso é um fato. Outra coisa... Mudou muito a nossa aparência. Eu brinco que depois do jeans e da tinta de cabelo, ninguém mais sabe que idade se tem. E se tem uma aparência mais jovem, se tem outro pique comparado ao passado. Se vive muito mais. Então, a gente acha que teria condições tranquilamente de ter filhos numa idade mais avançada. Só que eu digo sempre que esqueceram de avisar o ovário de tudo isso. Porque apesar de toda essa evolução que a gente sofreu, o ovário funciona exatamente igual. A idade da menopausa está estancada nos 50 anos há séculos. Pois é, até em relação a isso, esse parece ser um grande dilema da atualidade, principalmente quando você fala da questão da mulher, de prolongar o período que ela pode vir a ser mãe e sair desse rigor. Como é que está essa situação em pesquisas de tentar prolongar ou não? Nada concreto até aqui. Se busca, incessantemente, tentar que a gente perca a produção de óvulos. Porque olha só que interessante. A gente nasce com um milhão a dois, um a dois milhões de óvulos. Nós chegamos na puberdade, ali na primeira menstruação, com 300 a 400 mil óvulos. A gente perdeu 70% do nosso patrimônio do ovário na infância, sem nunca ter tido uma produção hormonal, sem nunca ter tido um ciclo menstrual. Porque todos os meses, todos, o ovário disponibiliza folículos. Folículos são os saquinhos que carregam um óvulo para permitir que um óvulo cresça. A partir da puberdade que a gente começa a produzir hormônios, a gente consegue que um folículo cresça e que ocorra ovulação. Todos os que foram disponibilizados, e esse número sempre guarda relação com o que tem dentro do ovário ainda, todos eles morrem. Todos têm morte celular programada. Então, por isso que a gente passa a vida perdendo óvulos. Então, uma das coisas que mais se busca é entender e buscar o mecanismo de frear esse processo de morte celular programada, que se chama apoptose, de todos esses óvulos. A questão de uns quatro anos atrás, teve uma descoberta de célula-tronco no ovário e a possibilidade de levar, transformar essa célula em óvulo. Nossa, foi assim, o olho brilhou de todo mundo, agora nós vamos mudar esse paradigma. Se teve aquele, não se ouviu mais nada de evolução em relação a isso. Em ratos, se tentou, teve um relato de um pouquinho de frenagem nessa perda de óvulos, mas foi um relato e nunca mais foi reproduzível tudo isso. Então, se busca muito, mas até aqui não se tem nada de controle desse processo. Doutora, a senhora falou que a menopausa está estancada em 50 anos, né? Agora a gente vê no extremo oposto, parece que o contrário, que as meninas ficam cada vez maduras, mais jovens. Essa maturidade é também uma maturidade hormonal? Sim. Diz respeito também à capacidade de ser mãe? Sim. E aí não há um paradoxo nessa conjuntura de que as mulheres estão empurrando para frente a idade de ser mãe, mas também cada vez mais cedo tem condições de ser mãe? O corpo estaria preparado teoricamente, né? Porque até perto dos 20 anos nenhum corpo está maduro o suficiente para a maternidade, mas isso é um fato. A idade da puberdade está se antecipando, tanto que os parâmetros de puberdade precoce já mudarem e estão para mudar uma outra vez. Então, não se sabe se esses são hábitos alimentares, se é desenvolvimento físico, se é a quantidade da luz, ainda que fenômenos realmente estão provocando isso, mas a idade da primeira menstruação, sim, vem antecipando e a idade da última menstruação está estanque. Porque, na verdade, perder óvulos, que é o que vai determinar a menopausa, não depende de menstruar ou não menstruar. É um fenômeno contínuo. Não vai ter uma interferência nisso. Não tem implicação. E qual é a idade, assim, que as pessoas costumam procurar a fertilização? Existe uma média, assim? Você sabe, Sérgio, nós estávamos conversando isso antes de começar o programa, que é diferente, a gente tem diferentes idades em relação a ambientes diferentes, vamos dizer assim. Se a gente olhar na clínica privada, a idade média das mulheres dos casais que nos procuram é 37 anos. Quando a gente analisa a população do SUS, que a gente atende na universidade, a média de idade das mulheres é 24 anos. Então, eu acho que tem muito a ver também com esse posicionamento da mulher no mercado de trabalho, de um lado onde isso é mais exacerbado, então a idade vai subir, e onde as mulheres ficam mais voltadas às atividades domésticas, da casa mais voltadas a essas questões, a busca por gravidez é antecipada. Tem uma relação com escolaridade praticamente direta. Sim. A senhora falou da questão da idade de começar a procurar e de ter ou não uma causa física da infertilidade, mas em que momento que se descobre a infertilidade? Ou quanto tempo, por exemplo, um casal tentando pode ir procurar uma clínica porque está o momento de procurar? A infertilidade é definida como falta de gestação após um ano de relações sexuais sem métodos contraceptivos e sem que aconteça a gravidez. Então, a gente aplica o conceito para conceituar a infertilidade. E até os 35 anos é isso que se usa como critério. Então, um casal onde a mulher tem até 35 anos e está tentando engravidar há seis meses, a gente só vai tranquilizar, orientar o período fértil e pedir que sigam tentando. A partir dos 35 anos, a gente não espera mais que seis meses para começar a investigar. E a partir dos 40, a gente já meio que começa a acompanhar junto, se for possível, pelas dificuldades e limitações que a idade feminina nos impõe. Tu falaste em ovo doação, em que casos que isso é recomendado? E no Brasil já é corriqueiro? Sim, se recomenda doação de óvulos quando o ovário dessa mulher não tem mais condições de produzir óvulos ou não produz mais óvulos que consigam produzir embriões adequados. Então, existe uma exaustão da capacidade de produção de óvulos. Isso se detecta através de avaliação hormonal, de avaliação do próprio ciclo menstrual da mulher, isso em geral é mais comum depois dos 40 anos, mas não é algo só dessa etapa. Tem mulheres que fazem falência e ovaria na prematura muito antes dos 40 anos. Então, sempre que se detecta falência do ovário, está indicada a ovo doação. Ou, às vezes, mulheres que têm alguma alteração genética, onde todos os óvulos serão comprometidos e podem gerar crianças comprometidas, pode ter indicação de doação de óvulos também. É possível, sim, a doação de óvulos existe no Brasil. Como é que funciona essa doação? Certo. No Brasil não tem lei de reprodução assistida ainda. O que a gente tem é a resolução do Conselho Federal de Medicina. E a resolução em vigor do Conselho Federal de Medicina coloca que no Brasil a doação de óvulos é um procedimento compartilhado entre dois casais que têm indicação de reprodução assistida. Um porque precisa de óvulos e outro por qualquer motivo que não esse, onde a mulher tenha menos de 35 anos e um ovário com boa capacidade de produção de óvulos. Esses casais vão se unir nessa dificuldade para buscar uma potencialidade de que os dois realizem o procedimento, cada um doando o que pode. Então, em geral, um casal doa os óvulos e outro casal doa o custeio desses tratamentos. Então, a doadora é estimulada e os óvulos que ela produz são divididos entre esses dois casais. Os óvulos da doadora são inseminados com o espermatozoide do seu marido, transferidos para o útero dela e os óvulos do casal receptor são inseminados com o espermatozoide desse segundo marido e transferidos para o útero dessa paciente que é receptora. Isso só funciona, então, se houver dois casais, não se, por exemplo, um casal que está tentando ter filho consegue uma doadora que não quer engravidar, quer doar. Sibeli, no Brasil, hoje, a única forma aceita de doação de óvulos é procedimento compartilhado. Devo dizer que a resolução está sob revisão e até julho ela deverá ter uma nova versão que talvez tenha modificações em relação a esse aspecto. Mas, hoje, a doação espontânea de óvulos para quem não tem indicação de reprodução assistida no Brasil não é permitida. Isso é uma coisa nossa, né? Sim, porque às vezes tem um familiar que quer auxiliar, né? A doação no Brasil é anônima. Pois é, até aproveitando o gancho, e fora do país, como é que funciona? Tem esses casos de, por exemplo, ter uma voluntária que queira para um casal específico? Tem, por exemplo, a Austrália é um país que estimula a doação interfamiliar para que se mantenham as cargas genéticas dentro das mesmas famílias e se reduza o risco de consanguinidade, por exemplo. Tem países onde a doação não é obrigatoriamente anônima e os doadores que concordam em terem a identidade revelada. Isso, em geral, é quando a criança atinge maioridade, se tiver interesse em conhecer sua origem biológica e os pais também concordam em ter uma doadora que se identifique. Isso é permitido. Assim como tem países que tem até banco de óvulos. Espanha tem banco de óvulos, Estados Unidos tem banco de óvulos. E aí é um procedimento que se realiza com bastante facilidade, uma vez que tem um banco de óvulos com características físicas variadas e tendo os casais condições de buscar. E além disso, tem também a adoção de embriões, né? Também tem a adoção de embriões, que aí já não é tão comum. Os casais, a gente não vê assim tanta facilidade de doação embrionária. E também, às vezes, é mais difícil porque o casal receptor, em geral, busca alguém que seja mais semelhado fisicamente, né? Então, assim, como é que se busca uma doadora para ti? Com base nas características que tu disseres, que tu gostarias que a doadora tivesse. Em geral, é uma busca de uma semelhança física. É mais difícil, né? Ter semelhança física de duas pessoas de um casal diante de outro casal. Mas é possível, mas existe pouca doação de embriões. Nos Estados Unidos é bem comum, né? Tem, acho que, clínicas somente de embriões doados, né? Tem. Nos Estados Unidos, tudo é mais facilitado, né? Mas nos Estados Unidos é muito mais comum ainda doação de óvulos ou de espermatozoide. Além disso, além dessa questão da mulher poder, entre aspas, estender o seu tempo para ser mãe através da fertilização in vitro, a fertilização in vitro também abriu outras frentes de novos formatos familiares, né? Com certeza. De duas mulheres, dois homens que são casais e passam a ter filhos. Como é que tu vivencia isso no teu cotidiano, assim, da clínica? São casos que surgiam muito pouco. Eu acho que agora a gente está começando a ver um crescendo nesse movimento. Até porque tinha algumas coisas que não eram claras na resolução. A resolução se tornou absolutamente clara em relação a isso em 2013. E completa, completamente clara na resolução de 2015. Porque a maioria dos casais homoafetivos femininos que busca atendimento tem como um desejo que se use o óvulo de uma e que se transfira o embrião para o útero da outra. De forma que as duas participem desse processo de nascimento. E a resolução do conselho até 2015 sempre colocou, mantém isso, mas em 2015, claro, eu coloco aqui a doação de óvulos no Brasil. Porque isso é um procedimento de doação de óvulos em última instância. E a doação de óvulos no Brasil é anônima. Então, tinha uma questão dúbia em como proceder nesses casos. Em 2015, a resolução abriu dizendo que é permitida a doação compartilhada em casais homoafetivos femininos, mesmo na ausência de infertilidade. Então, isso também propiciou que esses casais possam buscar e serem atendidos com uma maior facilidade em relação a isso. Então, também vem crescendo o número de mulheres solteiras que buscam procedimentos de casais homoafetivos. Até hoje, a gente nunca teve casal homoafetivo masculino que tenha buscado reprodução, mas está facultado a eles também, através da doação de óvulos e do uso de maternidade de útero de substituição. A gente está falando aqui em doação de óvulos. E como é que funciona, por exemplo, de um casal de mulheres homoafetivo que não tem uma presença masculina para fazer a doação de espermatozoides? De novo, a doação é anônima. Então, sempre que tem um casal homoafetivo feminino, ele vai buscar um sêmen em um banco de sêmen. O banco de sêmen existe. E o banco de sêmen tem no Brasil também. Existe. E também, quer dizer, tudo permanece no anonimato. Sim, a doação é anônima. Existe um elenco das características físicas, desse doador, dos ascendentes, altura, peso, cor de olho, cor de cabeça, modelo, etnia dos ascendentes e tipagem sanguínea, que é uma coisa, mas sem acesso à identidade civil. A pessoa vai lá no banco, consulta as características físicas, mais ou menos do que ela gostaria. E vai escolher esse doador. Sim, de acordo com ele. Então, dentro da nossa resolução, a gente não pode ter um amigo que seja o doador, porque a doação tem que ser anônima. A senhora já tem uma experiência de mais de três décadas nessa área. Uma das grandes questões quando se falava em fertilidade era o número de tentativas e do sucesso. Quanto isso avançou nesse período? Muito. Se a gente pensar que no ano que nasceu o Luiz Brown, que faz 40 anos, no ano que vem, a chance de sucesso era 5%. De cada 100 fertilizações, 5 pessoas engravidavam. Hoje, antes dos 35 anos, 50% engravida a cada procedimento. Então, eu me entusiasmo, porque eu acho uma coisa fantástica. Então, hoje, até os 35 anos, você tem 50% de chance de gravidez. Entre 35 e 40 anos, 40%, que foi um grupo que subiu muito as chances de gravidez nesses últimos anos. E depois, aí já começa a cair. As 41, vem para 30. As 42, 20. As 43, 10. As 44, 5. E a partir dos 45, se a gente realizar do ponto de vista epidemiológico, índice é zero. Claro que existem exceções que justificam a regra, mas a partir dos 45 anos, esse entendimento tem que ter. Então, cresceu barbaramente a chance de gravidez ao longo desses 40 anos que existe a técnica. Quantos procedimentos são necessários para que ocorra uma fertilização com sucesso? Esse número não existe. Não existe? Não existe, né? Porque a chance, a cada ciclo foi essa que eu coloquei. E a gente tem que, em seis ciclos, se tem uma chance cumulativa de gravidez que chega a 85% e aí ele entra num platô. Então, não existe um número. Eu preciso fazer nove ciclos e com nove ciclos eu tenho uma garantia de gravidez. Não existe esse número. Perfeito. Doutora, eu vou pedir licença, nós vamos fazer um breve intervalo. Frente a frente vai um intervalinho. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com a ginecologista Mariângela Badalotti sobre reprodução assistida. Sibeli tem uma pergunta engatilhada. No Brasil, hoje, existe, então, um banco de espermatozoides anônimos, mas não existe ainda um banco de óvulos anônimo. Exatamente. E isso pode ser mudado em breve? A resolução do Conselho Federal de Medicina está em revisão. Isso deve acontecer até metade do ano e talvez venha modificações em relação a essa questão. E isso só depende do Conselho, não depende de nenhuma lei? Não, porque nós não temos lei de reprodução assistida do Brasil. Então, o que rege a nossa atividade é o nosso Conselho, que acaba tendo força de lei, porque é a única resolução que se tem. Não tem lei. O banco de esperma existe desde quando? Muito. Eu não saberia te dizer o ano, Sibeli, mas é... Décadas. Décadas. Décadas, décadas, com certeza. Está bem atrasada essa parte. Uma legislação facilitaria, daria mais segurança para essa área, ou não é necessária uma legislação? Eu acho que se a gente seguir bem os parâmetros éticos, as coisas ficam tranquilas. Mas sempre acho que uma legislação protegeria, só que não é uma legislação fácil, sem tabulada, porque tem uma série de questões religiosas que são implicadas nisso. Então, é... E a lei, muitas vezes, não acompanha a ciência. A evolução da ciência, com certeza. Ela teria que ficar... A ciência evolui muito mais rápido que a lei, né? A ética que costuma acompanhar a ciência. Isso correria até um risco de regredir, né? Sim, porque já tem projetos que já tramitaram, que se fossem adiante, iam reduzir chance de sucesso e outras questões. Então, acho que é uma lei um pouco difícil de ser tocada adiante. Doutora, o casal fez a fertilização, teve uma gravidez gemelar, não quer ter mais filhos. Possui embriões excedentes, o que acontece com esses embriões? Eles podem mudar de ideia a qualquer momento e transferir para buscar gravidez. Eles podem doar para outros casais a qualquer momento e eles podem descartar esses embriões, se esta for a vontade deles, depois de cinco anos de congelamento. Pesquisa, não? A doação para pesquisa, nesse momento, não está facultada para esses casos. Os embriões que foram congelados até 2005 podem ser doados para pesquisa. Ou os embriões não viáveis, os embriões que não evoluem podem ser doados para pesquisa. Ou aqueles que são analisados geneticamente antes da transferência e que são geneticamente anormais também podem ser doados para pesquisa. E que pesquisas são essas? Pesquisas de célula-tronco. A doação, a lei de biossegurança permite que se doe esses embriões dirigidos para pesquisa de células-tronco. Uma das questões, quando você fala de tentar prolongar o período da mulher para ser mãe, é o congelamento de óvulos. Exatamente em que ponto hoje que o Brasil está e quais são as recomendações? Porque a senhora falou muito da idade dos 35, então, quer dizer, quando chegar nos 35 é o momento de fazer. Exatamente como é que funciona essa parte do congelamento? Quanto tempo pode ser esperado? Certo. Então, a chance de gravidez está ligada diretamente à idade da mulher. Então, a partir do momento que eu congelo óvulos, eu estou... Primeiro, uma coisa que é fundamental, gente. Eu acho super importante que a gente diga. Ninguém pode congelar óvulos como um argumento para adiar a gravidez. Certo? Ah, eu vou congelar, daí não vou me preocupar com isso, vou pensar nisso só lá adiante. Não, porque a gente tem que ter claro que a gente está congelando óvulos e não gravidez. A gente está congelando gameta, a gente está congelando a possibilidade de tentar engravidar e não garantir a gravidez. Então, isso eu acho uma coisa bem importante, mas é uma ferramenta fantástica, bárbara, quando por coisas da vida a gravidez está adiada. Ou a gravidez será adiada, então é uma ferramenta fantástica. Então, como a chance de gravidez está ligada à idade da mulher, a partir do momento que eu congelo os óvulos, eu estou congelando a minha chance de gravidez naquele momento. Sempre que a gente congela óvulos, no momento de se buscar a gravidez, essa gravidez virá por fertilização in vitro. Então, eu vou comparar agora coisas sempre com fertilização in vitro. Então, se a gente congela os óvulos até 35 anos, quando essa mulher for buscar filhos, ela pode estar com 43 anos, a chance de gravidez dela vai ser de 50%. Quando a chance pessoal dela é 20, no máximo. Então, a chance de gravidez fica congelada nesse momento. Claro que a 50 não é 100. Então, por isso que a gente fala que o congelamento deveria ser pensado quando a mulher está chegando perto dos 35 anos e não enxerga a gravidez como próxima. Você está com 35, vai me dizer, eu pretendo engravidar daqui a um ano? Não faz sentido fazer congelamento. Mas eu estou com 35, não tenho parceiro, não tenho perspectivas, quero muito ter filhos. A gravidez está muito longe, vale muito a pena congelar óvulos. A gente tem que ter uma noção que, para fazer um ciclo de fertilização in vitro, a gente tem que ter de 6 a 8 óvulos congelados. Então, não é eu tenho 6 óvulos, eu tenho 6 chances de engravidar. Tenho 6 óvulos congelados, eu tenho uma chance de buscar gravidez. Eles podem ficar congelados por quanto tempo? Não tem tempo limite. Isso vale tanto para óvulos, quanto hoje para embriões, quanto para espermatozoide. No começo, se arbitrou 3 anos. 3 é um número meio mágico em medicina para um monte de coisas. Até que começou a nascer crianças com mais de 3 anos de congelamento, se usassem com mais de 3 anos de congelamento. Hoje já tem nascimentos com praticamente 20 anos de congelamento. E o que se entende é que se essa estrutura, quer seja do embrião ou do gameta, é anatomicamente saudável, o congelamento ou descongelamento não vão interferir e o tempo de congelamento não vai mudar a estrutura genética. Se tiver alguma alteração estrutural, não vai sobreviver ao congelamento ou descongelamento? A fertilização in vitro, doutora, ainda é um tratamento de elite? Eu não falo daquela fertilização feita pelo SUS, que a gente sabe que tem uma limitação de idade e que também a pessoa às vezes espera muito. Ela ainda é um tratamento para elite? Ainda é um procedimento basicamente privado, no Brasil, cada país tem sua lei. No Brasil nós temos 10 hospitais que fazem fertilização in vitro pelo SUS, dois estão no Rio Grande do Sul, que é o Hospital de Clínicas e o Hospital Fêmina. O programa do Clínicas nesse momento está temporariamente parado, o Hospital Fêmina parou há um tempo, mas já voltou, esse ano voltou a trabalhar e a limitação da idade é, vamos dizer assim, uma aposta nos casais que têm uma chance maior de sucesso, de fazer uma alocação de recursos voltada para uma maior chance de gravidez, por isso essa questão da limitação de idade. Mas ainda é um procedimento estritamente privado. E caro? É um procedimento que custa uma fertilização in vitro entre uns 14 e 20 mil reais. E a manutenção do óvulo congelado, existe um aluguel? Existe uma taxa de anuidade, aí eu posso dizer valores, não sei se isso é generalizado, mas isso não costuma ser muito mais que 500 reais ao ano, em geral, é alguma coisa nesse sentido. Geralmente são congelamentos de longa data, pacientes com câncer também, né? Congelam óvulos e espermatozoides. O congelamento de óvulos foi outro grande ganho para a mulher nesse sentido, porque congelar espermatozoides se congela desde antes da Segunda Guerra Mundial. E o congelamento de óvulos é uma técnica bem recente, é uma técnica dos anos 2000 para cá. Então a gente não tinha muito como preservar a fertilidade feminina, a gente conseguia fazer isso com o homem e não com a mulher. E o desenvolvimento dessa técnica propiciou, abriu esse leque, então não só pela questão de idade, mas pela questão do câncer, quando principalmente a quimioterapia ou a radioterapia vai danificar o ovário ou vai danificar o testículo de congelar. E isso também é a importância de não ter um tempo limite de congelamento de gametas, né? Os homens, por exemplo, têm cânceres muito jovens, câncer de testículo, linfoma, pega o adulto bem jovem. Não adianta congelar um cemido de um menino de 16 anos achando que vou ter só 5 anos para usar, porque dificilmente terá utilidade, né? Então são congelamentos em geral de longa data. E como é que é o procedimento da retirada dos óvulos? Como é que existe um tratamento antes para induzir ovulação? Como é que isso funciona? Existe, né? Então, todo mês, de novo, o ovário oferta lá folículos para crescer. Com a produção hormonal que a gente tem, um folículo consegue captar essa quantidade de hormônio e consegue crescer. O que a gente faz? A gente usa medicações hormonais que têm a mesma composição que esse hormônio que a hipófise produz e que vai estimular o ovário, só que a gente usa numa quantidade mais alta. Então, essa oferta de hormônio maior para o ovário possibilita que todos esses folículos que foram disponibilizados tenham a chance de captar esse hormônio e crescer. A forma de fazer isso é, essas medicações são todas injetáveis. A grande maioria de uso diário, elas são aplicadas com o mesmo tipo de agulha que se aplica insulina para quem tem diabetes. Então, na gordurinha do abdômen, é fácil de se fazer auto-aplicação. Então, em média, dá uns 10 dias de medicação injetável e durante esse período, a gente vai acompanhando o crescimento dos folículos por ultrassom. Basicamente, se faz ecografia em dias alternados e vai se adequando a dose da medicação ao que a ecografia vai nos mostrando de crescimento de número e o crescimento em si dos folículos. Em média, 13 dias a partir do início da menstruação, porque tudo gira em torno de período menstrual, a gente vai fazer a aspiração dos óvulos. A aspiração dos óvulos também se faz por ecografia, por via vaginal e a mulher recebe, faz uma sedação, recebe uma medicação na veia, não é anestesia convencional de tubo, é uma sedação. Uma medicação na veia para dormir, para não ter desconforto. E a quantidade necessária, isso é feita só de uma vez ou isso requer, assim, 3, 4 vezes? Essa aspiração? Não, o tratamento e a aspiração. Vai depender de quantos óvulos esse ovário nos der, né? Quando a gente fala em congelar óvulos para o futuro, de novo, lá vem o número 3, que é mágico, né? A gente, o que os estudos mostram é que o ideal seria ter uma quantidade de óvulos acumulada para pensar em 3 ciclos e aqui nós estamos falando em torno de 24, entre 20 e 25 óvulos. Tem mulheres que produzem 20 óvulos em um ciclo, né? Tem mulheres que o ovário não dá mais que 4 óvulos. Então, isso tudo tem que ser um ajuste que se faz à medida que eu vou entendendo o que que o ovário tem potencialidade para dar. Então, tem gente que faz 2, 3 ciclos para ter o número de óvulos congelados adequado. Tem gente que faz 1, não tem 6, 7 óvulos, mas vai parar por aí. Então, isso é muito, muito individual. Mas o processo é esse. Ainda tem aquela questão da, quando vai ter a tentativa de colocar vários embreados e poder ter uma gestação múltipla? Isso reduziu drasticamente, né? Aliás, hoje a gente considera a gravidez múltipla não um sucesso e sim uma complicação, né? A gente faz de tudo para buscar a chance máxima de gravidez com risco mínimo de gravidez múltipla. E a ciência demorou anos para entender que isso estava intimamente ligado à idade da mulher. Quando a gente começou a fazer fertilização in vitro e até não muito longe de 10 anos, se transferia 4 embriões para todo mundo. Porque existia um cálculo de chance de implantação de 33%, então, que teria que ter 4 embriões para que um se implantasse. E aí, teve muitos gêmeos, teve muitos trigêmeos. Chegou um momento que metade das crianças que tinham nascido por reprodução assistida eram gêmeos e trigêmeos. E aí, até se entender que a idade era um fator fundamental na chance de implantação embrionária. Quanto mais nova, menos embriões. Então, hoje, nas mulheres de até 35 anos, se transfere 1, no máximo 2 embriões. E isso está também na resolução do Conselho, entre 35 e 39, 2 a 3. E a partir de 40, sim, se pode transferir 4 embriões. Então, isso caiu drasticamente o índice de trigêmeos. A gente praticamente não vê mais. E gemelar, a gente vê numa ordem de 10 a 15%, quando era mais de 50%. Doutora, e quais são as novidades nesse setor que estão aí por chegar? Bom, a reprodução assistida, no começo, só tratava infertilidade, né? Hoje, a reprodução assistida identifica doenças, né? Essas doenças, hoje, se pode identificar doenças nos embriões, antes da transferência. Hoje, se pode identificar compatibilidade imunológica, como já tem casos no Rio Grande do Sul, né? De nascimento de crianças, para tentar ajudar a salvar a vida do irmão, né? Então, a reprodução ultrapassou a infertilidade, já trata doenças, já preserva a fertilidade. E o que se busca, hoje, de novidades, é entender mais o processo de implantação embrionária, para que se possa passar desses 50%, quem sabe, mais perto dos 90%. Então, se estuda exaustivamente endométrio, se estuda exaustivamente ovário, para tentar acabar com essa limitação. Mas, assim, a novidade maior, crescimento dos últimos anos, tem sido nessas questões da genética, ligados à análise embrionária, do ponto de vista genético e do ponto de vista imunológico. E na hora dessa gravidez dar certo, por fertilização in vitro, o que conta mais, a qualidade do embrião ou a qualidade do útero para receber esse embrião? Talvez porque a gente conheça muito mais embrião ainda do que endométrio. Hoje, seguramente, embrião. Se a gente tem um embrião que é geneticamente adequado, esse casal, transferindo um único embrião, tem 70% de chance de gravidez. Então, o maior peso ainda está, assim, no embrião. Claro que o endométrio tem que fazer a parte dele, e o endométrio e o embrião têm que se entender. E isso fica nos 30% que sobraram. Como é que funciona um pouco esse processo de tentativas? De fazer a primeira aplicação, não deu sucesso, fazer a segunda? Qual o período e quantas tentativas, enfim, é saudável para o casal fazer? Ok. Então, dependendo do número de óvulos que a mulher produziu, nós podemos terminar o procedimento com mais embriões do que precisamos para transferir. E aí, esse casal vai congelar esses embriões restantes. Então, faz a transferência, não engravida, em geral, a gente deixa passar um ciclo. A mulher não precisa fazer todo esse trabalho que a gente descreveu antes, de estimulação da ovulação, só vai transferir o embrião congelado. Transferência é um procedimento absolutamente tranquilo, parecido com um exame ginecológico. Em geral, se deixa um mês entre um procedimento e outro. Se não tivemos embriões ou óvulos congelados e não houve gravidez, nós temos que repetir todo esse processo de novo. Qual era a preocupação que se tinha em relação à repetição do procedimento? Será que essa carga hormonal não vai ter impacto na saúde futura? Que riscos a gente poderia estar imputando para a saúde lá adiante? Então, se ficava muito alerta em relação aos cânceres hormônio-dependentes e nos últimos anos saiu uma enormidade de estudos muito tranquilizadores. Um extremamente tranquilizador saiu o ano passado, que acompanhou quase 25 mil mulheres por 21 anos, a partir do momento que fizeram a reprodução. E eles analisaram, focaram muito o câncer de mama. E mostrou que não teve nenhum aumento do risco de câncer de mama, comparando as mulheres inférteis que fizeram, que não fizeram reprodução assistida. Entre as mulheres que fizeram reprodução assistida e a população geral. Entre as mulheres que tinham mais risco pessoal e fizeram reprodução assistida e as que tinham mais risco pessoal na população em geral. E mostraram que a repetição de ciclos também não determinou maior risco de câncer de mama. E já tinham saído outros estudos menores. Então, hoje a gente é mais tranquilo em relação a isso. O limite do número de ciclos acaba sendo imposto pelo emocional. Pois é, essa questão do emocional... Porque tem um peso enorme o emocional. É possível de imaginar um casal que quando procura uma clínica para fazer, já está tendo um desgaste natural de ter tentativas sem um sucesso. Com certeza. Daí fazer uma tentativa e muitas vezes se comenta de que quando se quer, acaba não se conseguindo. Como é que funciona isso na clínica dentro dos tratamentos, das experiências que vocês têm? Isso é fundamental. O casal que não engravida, ele começa a agregar ansiedade e a dificuldade de gravidez. Na própria reprodução assistida, hoje é bem conhecido, tem um número. Quando a ansiedade extrapola o que se considera normal dentro do ciclo, a chance de gravidez cai em 20%. Então, isso é fundamental, é tão importante que em geral todas as clínicas têm um atendimento psicológico disponibilizado para os pacientes. E em caso de sucesso, eu sempre digo que biologicamente, em um ciclo a gente está pronto para repetir o procedimento. Mas quem tem que definir o momento de repetir esse procedimento não é o biológico, é o emocional. São procedimentos caros, nós falamos antes, mas eles são muito mais caros ao emocional do que pesados ao bolso. Então, a gente sempre diz que a limitação, muitas vezes, até mesmo da repetição do procedimento, é o peso emocional de tudo isso. Porque quando a gente chega na reprodução, quando chega na in vitro, por mais que a gente conheça um número racionalmente, 50%, 30%, 5%, esse conhecimento é racional e o emocional não entende nada de racionalidade, né? O emocional se joga de cabeça e quando não engravida, mas o que aconteceu, né? Por que deu errado? Como que eu não engravidei? Então, esse é o maior peso desses procedimentos e isso é muitas vezes o que determina a condição de repetir ou não o procedimento. Além dessa ansiedade para engravidar, afeta também o fato de ele não conseguir engravidar, não conseguir ser pai, não conseguir ser mãe, afeta também, por exemplo, a masculinidade? Os homens ainda, eles se sentem diminuídos em funções? Tu sabes que hoje muito menos, mas eu disse que a gente é um povo mais conservador, né? Sabes que no início, às vezes, era muito difícil, primeiro, que o marido não vinha em consulta, vinha só a mulher, aquilo que nós falamos da culpabilização, né? Da mulher. Segundo, fazer um espermograma era complicado, pelo temor de que tivesse alguma coisa, porque na nossa cultura desempenho sexual e fertilidade sempre tiveram muito... Não tem associação nenhuma, mas na nossa cultura sempre estiveram muito associados. Não era incomum a causa da infertilidade ser masculina, mas socialmente para aquele casal ser assumida como feminina. Eu acho que hoje isso melhorou muito. Os maridos estão muito mais engajados, né? Isso já não é mais... Não existe mais temor de fazer espermograma. Hoje é muito comum o marido acompanhar, vir o casal em todas as etapas do procedimento. Então, eu acho que as coisas estão um pouquinho melhores. Mas aqui, de novo, também tem uma questão de educação envolvida. Se a gente avaliar a população que procura mais o sistema único de saúde, lá nós continuamos tendo muita resistência em relação até a realização do espermograma. E dá para se dizer, pela sua experiência dentro desses processos, quantos filhos a senhora ajudou a nascer? Nós temos mais de 4 mil crianças na clínica. Diz que em julho, agora que a gente completa 30 anos, a gente vai refazer a contagem. Já teve filhos gerados em vitro que estão tendo filhos em vitro? Ainda não. O nosso bebê mais velho ainda não tem 30 anos. Não tem nenhum nosso filho que já engravidou. Mas tem coisas muito gratificantes. Esses dias tem um aluno, um estudante de medicina, que foi lá conhecer a clínica, porque queria ver onde ele tinha sido concebido. Vão os adolescentes, de vez em quando, lá dar um alô. A gente vai acompanhando, mas até agora não temos notícia. Não somos a voz de ninguém ainda. Porque toda a gestação acaba sendo coletiva da clínica, dos médicos que estão participando e também de acompanhar a gestação. Acaba sendo uma comemoração coletiva. Com certeza, porque é uma gratificação imensa. Mesmo quando a gente trabalhava com índice de sucesso pequeno, que o índice de frustração era muito maior que o índice de sucesso, a gratificação que vinha do sucesso era enorme. Hoje, que a gente está muito mais, a gente trabalha no patamar de alegria constante. E é muito bacana as crianças irem lá levar, conhecer. É extremamente gratificante. A gente trabalha com tecnologia de ultraponta. A gente pega um espermatozoide dentro de uma agulha de 6 micra e coloca esse espermatozoide dentro do ovo. Então, a gente tira uma célula desse embrião para poder fazer uma análise genética. Nossa, é tecnologia de ultraponta. Mas isso é permeado de afeto e não tem como ser diferente com o que a gente lida que transcende toda essa coisa. Então, acaba em uma gratificação imensa. No sucesso. Doutora Maria, só para... A gente está quase encerrando o programa. A senhora disse antes que é o Clínicas e o Fêmea aqui, que tem clínicas além desses dois hospitais que são públicos, né? Sim. Clínicas particulares. Quantas existem no Rio Grande do Sul que trabalham? São, no Rio Grande do Sul, nove. Nove clínicas particulares. São sete em Porto Alegre e duas no interior. E no país? No país tem quase 200 clínicas. Tem uma certa concentração em algumas regiões, até porque a gente falou da questão... A região Sudeste, onde tem a maior concentração. A segunda é a região Sul, a terceira é Nordeste, depois entre o Oeste e menos na região Norte. O Sudeste concentra o maior número de clínicas, sim. Em relação à procura, existe uma estatística de quanto maior é a procura aqui no Rio Grande do Sul, é mais ou menos semelhante? Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem mais procura aqui no Paraná, por exemplo. Ela tem mais ou menos um patamar mais semelhante ao estado de São Paulo. Eu acho que, do ponto de vista médico, o Rio Grande do Sul é muito parecido com São Paulo. Tanto de tecnologia quanto de comportamento, então talvez se torne mais parecido. E nas regiões onde tem menos centros, as pessoas têm menos acesso, também tem uma busca menor. E por mais incrível que pareça, ainda falta informação. Ainda falta acesso ao conhecimento da tecnologia. Esperamos que esse programa tenha contribuído um pouco. Tenho certeza. Doutora Mariângela, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Foi um prazer. Agradeço também a presença das colegas de bancada. Agradeço, como sempre, muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Frente a 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 Frente Frente a Frente Apoio Cultural Ipo Instituto Pesquisas de Opinião